O chefe dos paredões Vem nessa vibe envolvente Vai Ela vem com o olhar todo envolvente Sabe que consegue bagunçar a minha mente Ela já mostrou do que é capaz Deixa os pivete com gosto de quero mais Sente essa vibe diferente Isso é o MS explodindo a sua mente Essa mina é sensacional Quando ela senta não existe nada igual Quero ver tu mexer, quero ver tu dançar Quero ver tu descer, quero ver tu requebrar Quero ver tu mexer, quero ver tu dançar Quero ver tu descer, quero ver tu requebrar Quero ver tu mexer, quero ver tu dançar Quero ver tu requebrar Quero ver tu mexer, quero ver tu dançar Quero ouvir tu requebrar, quero ouvir tu mexer, quero ouvir tu dançar Quero ouvir tu descer, quero ouvir tu requebrar, quero ouvir tu mexer, quero ouvir tu dançar Quero ouvir tu requebrar MR Estúdio Gravações E o chefe dos paredões Alô, Stepherson, esse é moral Meu parceiro Vitor Castro, tamo junto Ela vem com o olhar todo envolvente Sabe quem consegue bagunçar a minha mente Ela já mostrou do que é capaz Deixa os pivete com gosto de quero mais Sente essa vibe diferente Isso é o MS explodindo a sua mente Essa mina é sensacional Quando ela senta não existe nada igual Quero ouvir tu mexer, quero ouvir tu dançar Quero ouvir tu descer, quero ouvir tu requebrar Quero ouvir tu mexer, quero ouvir tu dançar Quero ouvir tu descer, quero ouvir tu requebrar Quero ouvir tu mexer, quero ouvir tu dançar Quero ouvir tu requebrar O chefe dos paredões